Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. A leitura a seguir a parcial e extraída da bula original ao da bula real é impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual parte da bula e de qual remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura parcial de hoje é do Ciclo 21. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais autuar este medicamento? As reações adversas estão relacionadas na tabela de acordo com a frequência. Reação muito comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação comum, ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação rara, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Reação muito rara, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento. Frequência Reação adversa Infecções e infestações Comum Vaginite, inflamações na vagina, incluindo candidíase Imunológico Raro Reações anafiláticas, anafilactoides, alergias, incluindo casos muito raros de urticária, coceira acompanhada de vermelhidão, anjoedema, inchaço nos vasos sanguíneos e reações graves com sintomas respiratórios e circulatórios Muito raro Exacerbação do lúpus eritematoso sistêmico Outras reações de possível origem imunológica podem estar listadas em outro sistema corporal Metabólico, nutricional Incomum Alterações de apetite, aumento ou diminuição Raro Intolerância à glicose Muito raro Exacerbação da porferia Psiquiátrico Comum Alterações de humor, incluindo depressão, alterações de libido Nervoso Muito comum Cefaleia, incluindo enxaqueca Comum Nervosismo, tontura Muito raro Exacerbação da coreia, doença nervosa, com movimentos involuntários irregulares, irritabilidade e depressão, mais própria da infância Ocular Raro Intolerância a lentes de contato Muito raro Neurite ótica, asterisco, trombose vascular retiniana Vascular Muito raro Piora das veias varicosas, varizes Gastrointestinal Comum Náuseas, vômitos, dor abdominal Incomum Incomum Cólicas abdominais, distensão Muito raro Pancreatite, adenomas hepáticos, carcinomas hepatocelulares Hepatobiliar Raro Icterícia colestática Muito raro Doença biliar, incluindo cálculos biliares asterisco-asterisco Cutâneo e subcutâneo Comum Acne Incomum Erupções cutâneas, cloasma, afecção da pele que se caracteriza por manchas de coloração acastanhada, especialmente na face, que pode persistir, irsutismo, aumento de pelos, alopecia, queda de cabelo Raro Eritema nodoso Muito raro Eritema multiforme Renal e urinário Muito raro Síndrome urêmica hemolítica Reprodutor e mamas Muito comum Sangramento de escape spotting Pequenos sangramentos Comum Dor, sensibilidade, aumento, secreção das mamas, desmenorreia, menstruação dolorosa, alteração do fluxo menstrual, alteração da secreção e ectrópio cervical, ferida no colo do útero, amenorreia, ausência de menstruação geral e local da administração Comum Retenção hídrica edema Investigações Comum Alterações de peso, ganho ou perda Incomum Aumento da pressão arterial Alterações nos níveis céricos, sanguíneos, dilipídios, gorduras, incluindo hipertrigliceridemia, aumento da concentração de gordura no sangue Raro Diminuição dos níveis céricos de folato Asterisco 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 a neurite ótica pode resultar em perda parcial ou total da visão Asterisco asterisco os contraceptivos orais combinados podem piorar doenças biliares preexistentes e podem acelerar o desenvolvimento dessa doença em mulheres anteriormente assintomáticas Asterisco 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 pode haver diminuição dos níveis céricos de folato com o tratamento com contraceptivo oral combinado Isso pode ser clinicamente significativo se a mulher engravidar logo após descontinuar os contraceptivos orais combinados Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento Informe também à empresa através de seu serviço de autoatendimento Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha gostado Certamente você conhece alguém que tem dificuldade para enxergar e ler a bula, não é mesmo? Vem conhecer o canal, Lendo a Bula e ouça esta e muitas outras bulas Compartilhe com seus amigos e familiares o link do canal, Lendo a Bula Espero por vocês lá Tchau